Dicas e truques que toda dona de casa precisa saber. Você vai usar a panela e o que acontece? Às vezes não tampa direito, fica assim, bagunçado. Então você pega um prendedor, coloca e pronto. Ficou a abertura aqui, assim a sua comida não vai estar derramando toda no fogão. Essa daqui é a dica 1. Dica 2. Você vai colocar água no seu feijão com duas rodelas de limão. Vai deixar de um dia para o outro, para que ele possa estar fazendo a limpeza dos grãos. E assim também não estufando a sua barriga. Dica 3. Você vai pegar pedacinhos de papel, coloca no fundo do cestinho do seu lixo. Dessa maneira assim, pode caprichar. E aí você vai pegar amaciante, um pouquinho, despejando esse papel. Você pode pegar uma essência, uma fragança que você quiser. Fiz esse processo. Cheirou? Né? Cheira. Pega o saquinho, coloca, tampou e coloca lá no cantinho. Vai ficar cheiroso por bastante tempo. Quarta dica. Você vai tirar a tampa da sua caixa acoplada e vai colocar também, que eu estou utilizando, um down, um concentrado. Então, você coloca dentro de um lado e de outro, ó. Dessa forma. Agora, tampa ela. Quando você der a gente cara, ó, já vai ficar cheirosinho. Você pode estar fazendo isso umas duas vezes por semana ou você pode estar colocando um cheirinho de sua preferência. Coloca o bicarbonato de sódio na panela. Em seguida, uma água oxigenada. Eu estou usando a volume 40. Com o pincel, você mexe espalhando tudo muito bem. E aqui nós vamos deixar por 8 horas. Passaram-se já 8 horas e agora a gente vai jogar aqui a água e vamos arear tudo muito bem. Esfregamos aqui muito bem por fora. Por dentro ou vice-versa, por dentro e por fora, ó. Agora é só enxaguar. Olha! Por dentro. Sapatos bagunçados desse jeito, nunca mais. Nós vamos tirar tudinho, ó. Coloca no chão. Aqui, ó, caixa de sapato e caixa normal de entrega. O que você vai fazer, ó? Vamos pegar aqui a tesoura. Agora nós vamos arrumar tudo bonitinho ali no guarda-roupa. Vem! Coloca lá no fundo. Pega o chinelo. Coloca aqui embaixo. E aqui em cima, os tênis, ó. Coloca aqui embaixo, ó. Olha só que legal. E assim, ó, fica tudo muito organizado. Em um recipiente, você vai colocar um pouquinho de amaciante. 150 ml de água, ou 100 ml. E vinagre de álcool. Coloca umas duas colheres de sopa, ó. Essa dica, pessoal, é pra quando você deixa a roupa na máquina que lavou e você esquece de pendurar. Então, o que que acontece? Quando você for lá, a roupa tá lá fedida. Pra que você não gaste água fazendo novamente uma nova lavagem, você vai fazer essa misturinha. A nossa já tá ali no varal com somas toalhas. Eu vou mostrar pra vocês como que você vai fazer. Vem comigo. Tá com cheirinho meio forte de máquina, né? Então, você vai fazer essa misturinha, ó. Põe no varal, tira da máquina, ó. E você, ó. Borrifa. Tanto aqui na de banho por fora, quanto por dentro, ó. Tira o cheiro do moco, sabe, Fadinha? Sei, sei. Então, essa daqui, ó, é a sétima dica. Gostei, hein? Você vai pegar essas lâmpadas que você acha já no Mercado Livre, em qualquer loja de material de construção. Acrescento ela ali no cantinho, ó. E você só aperta. Olha só isso daqui, ó. Como que clareia. Olha! Aí, quando você for procurar alguma coisa, tá escuro? Aí, você coloca, ó. Acende, que vai tá tudo clarinho. Olha! E é mesmo? Então, é isso, pessoal. Tá aqui as oito dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas.